O trânsito no Brasil mata tanto quanto nas guerras. Apesar dos números ainda serem muito altos, nos últimos anos a legislação mais rígida fez diminuir os acidentes e as mortes nas ruas e estradas. Mas o governo Bolsonaro parece não ter a menor preocupação com a vida e propõe relaxar a punição aos infratores, como comenta João Caires. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país que é o quinto colocado em mortes de trânsito, atrás somente da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Sendo assim, nós deveríamos ter mais cuidado. E segundo o Ministério da Saúde, 35.374 pessoas morreram no trânsito em 2017. Foi inferior a 2015 e inferior a 2016. Ou seja, as nossas medidas de contenção no trânsito estavam dando resultado. Está tendo uma queda, apesar de ainda ser muito alta. Além disso, os acidentes no trânsito no Brasil deixam vítimas, mais de um milhão e meio de pessoas como vítimas de acidentes do trânsito, que são socorridas pelo SUS. Através do SAMU, dos hospitais, do Sistema Público de Saúde, há um custo de quase 3 bilhões. Ou seja, a gente está numa onda de você diminuindo os acidentes do trânsito e você acaba economizando, inclusive, os impactos sobre a Seguridade Social. No entanto, o nosso presidente parece não conhecer isso ou não se importar com isso. Primeiro, colocou a lei de tirar os radares da estrada. Então, ou seja, todo mundo pode correr à vontade nas estradas, não tem limite. Agora, mudou o Código de Trânsito. Foi uma festa ontem para mudar o Código de Trânsito. dobrando a pontuação. Assim sendo, os maus e as más motoristas poderão ter seu tempo dobrado. Ele não precisa mais ficar, ser punido com menos pontos. Ele vai ter muito mais pontos para poder depois ser punido. Ou seja, ele vai poder cometer muito mais infrações, pode acontecer mortes no trânsito, entre outras coisas. Mas o presidente parece empenhado nessa luta doida de querer promover mortes. Mortes ou através da liberação de armas, a liberação de munições, de agrotóxicos, inclusive agrotóxicos que foram constados aqui na água potável, que é fornecida aqui na região da Grande São Paulo, entre outras coisas. Agora, a condução de automóveis de forma irresponsável está liberada pelo presidente. Parece que o presidente não tem um plano de recuperação da economia, algo que ele prometeu. Afinal de contas, ele foi uma das pessoas que votou pelo impeachment e eles diziam que bastava tirar a Dilma que o PIB dobrava. Dobrou para baixo. Esse ano percebemos que a queda no PIB foi grande. O próprio IBGE anunciou. E esse presidente não apresenta um plano de recuperação econômica para os anseios da maioria da população brasileira que está desempregada, que está à procura de emprego, que também quer os médicos dos mais médicos que foram tirados por uma besteira ideológica de uma crise com Cuba que fornecia os médicos para o Brasil. Tirou os médicos, não colocou médicos nos lugares. Então, até onde vamos chegar com essas maluquices? Porque o presidente parece estar mais preocupado com as placas dos carros, por exemplo, as placas do Mercosul, que ele disse que não vai permitir mais a troca, do que de fato se preocupar com as grandes questões nacionais. É isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.